Bom, para nós, nós temos um prêmio, um reconhecimento grande, que é trabalho, eu aguardo mirar também. Também, nós não estamos fazendo trabalho para o prêmio, nós estamos fazendo trabalho de maneira que o colega Peter Scholler, da Visibilidade, nós funcionamos para dar mais tanta informação possível, mais autêntica, mais verídica. Nós temos tempo aqui, como eu tenho um aspecto de fake news, na nossa instituição, que é um documento autêntico. Então, eu vou procurar, vou procurar, vou procurar. Tenho um pouco de tempo para passar, para ganhar informações, vamos ser bem a Aruba, vamos ser bem na hora de trabalho, e vamos passar por milhares de documentos, então, por usar AI, Inteligência Artificial, nós estamos fazendo os documentos mais fáceis, acessíveis, por aí, põe AI para buscar reconhecer o manuscrito, então, em vez, vou buscar por 50 mil scans de arquivos materiales, que é muito legal para eles, quando eu escrevi 200 anos atrás, é computador de reconhecer. Então, é assim, câmbio na usada de tecnologia, moderno, por aí, forma, na Hopi, sabia se minha magia é bencina, nós não tínhamos fundo na base, coisa grande americana, mas agora tem algo chiquito, nós por, nossa cara neta, o que nós mester. É premio aqui para nós, também, é um reconhecimento de nosso trabalho, na Hopi, trabalho também, nossa instituição gubernamental, Hopi, trabalho também, depois de hoje, trabalho também, no weekend, e meus colegas também reconheceram parte, e isso é um grupo. Bom, é bem, o Internet Archive, é uma organização, que tem uma livraria em digital, que é um exemplo, que nós metemos, para dar mais tanta informação possível, mais abrir possível para o mundo. É uma ideia de nós metemos também, dar mais tanta informação para abrir. E é um reconhecimento também, e mirando, é uma organização que tem uma livraria grande, biblioteca grande, mas também banda musical, para abrir informação. Então, é um reconhecimento, e eu estou com uma isla, como Aruba, nosso país, é um país também, e eu quero também dar uma colaboração, não tem arquivos, não tem biblioteca só, mas não está carregando, full junto, full país, para toda a gente também, para abrir o mais tanto possível. É parte, agora nós começamos, uma anécdota, nós pensamos, isso aqui não pode ser bom para estudiantes, isso é para mener escola, isso é para historiador, mas eu espero que nós vamos reparar que toda a gente, em todo mundo, na Chicago, na Califórnia, na Kosovo, na Alemanha, no portanto, é interessante, e nós vamos fazer uma prensa também, nós vamos fazer uma tele Aruba, e eu vou ler um portrait, um poste, um estêmbulo, e eu vou falar, olha, há alguém, ah, há um documentário, então, eu uso, assim, ou eu vou fazer uma notícia, por exemplo, na noite, então eu vou fazer uma data, e eu vou fazer uma direção em dia também, eu vou usar, mas ainda não vou criar mais material, eu vou usar. Então, é possível, na Aruba, ter um grupo de chiquitos, assim, com um hobby, criatividade, e também um hobby, paixão, a gente, por ter uma experiência cultural, mas também informação, informação geral. Então, nossa informação aqui tem ainda através da história de nossa vida.